Da glamourização da agenda cheia, a gente ainda vê muito disso, muito, mas eu acho que a gente, eu queria tentar desconstruir isso com você, sabe? Essa glamourização, porque eu acho que ela é meio de fachada, só é um glamour, mas é uma coisa que dentro está mais vazio, eu queria desconstruir essa coisa com você, se fosse possível. Sim, eu super concordo com você. O que eu realmente defendo é essa questão de você construir uma agenda que, de repente, é uma agenda até mais leve, menos preenchida, mas que seja mais focada em resultados. Resultados não só para aquele que é profissional e está entregando resultados para a empresa, mas para todo mundo que também precisa conquistar resultados pessoais, de saúde, de bem-estar, sei lá, atividade física e cuidado, contato com família, com os filhos, com os pais. É um outro erro que a gente comete, né? A gente tem, a grande maioria das pessoas tem uma agenda profissional, quer dizer, então assume essa formalidade de comprometer o tempo com entregas profissionais e não tem uma agenda pessoal, não assume compromisso com o filho, né? Então, tem muita gente que fala, putz, meus filhos cresceram e eu não vi os filhos crescerem, né? Mas por quê? Porque você não, a pessoa tomou o cuidado de comprometer o tempo dela com a entrega, com o trabalho, mas não tomou o mesmo cuidado de comprometer o tempo com o filho, com a filha, com o relacionamento com a família, enfim.